Gente, vamos lá! No caso do esgoto, a gente tem duas fases. A gente tem a fase líquida e a fase sólida. Essa fase sólida, ela não deveria ser tão complicada se as pessoas não jogassem tanto lixo onde não deve, tá bom? Para para pensar no esgoto da sua casa. O que tem no esgoto da sua casa? Coisa de pia, não é verdade? Pia, coisa de cozinha, coisa de descarga de banheiro, vai, de vez em quando, um cocô, outro. Gente, o que as pessoas jogam de lixo fora do lugar, bueiro, bueiro não é para ter, garrafa plástica não é para ter esse tipo de coisa, tá? Todo tratamento de esgoto pode levar até 20 dias, tá? Nesse processo. Então, a primeira fase é um tanque de areia. O esgoto circula bem devagar para que a areia fique depositada no fundo do tanque. O esgoto se mistura com a areia. Logo, quando a areia fica no fundo, parte das impurezas devem acompanhar a areia. Depois dessa fase, é a fase dos reatores. As bactérias dos depósitos contribuem para reduzir a poluição e dar origem ao lodo, ok? O lodo é o que lá na frente vai para o aterro sanitário, tá? Depois vai para os tanques de aeração. As bactérias aeróbicas, né? Aeração não vem de areia, tá? Vem de ar. Então, as bactérias aeróbicas auxiliam na destruição das impurezas, à medida que produzem a oxigenação da água, tá? Depois, para um decantador secundário, onde o esgoto fica em repouso, né? O que contribui para que quase todas as impurezas fiquem no fundo do reservatório. A última etapa da fase líquida, outras bactérias estéreis, originadas pelos raios ultravioletas, terminam por consumir o restante das impurezas, tá? Somente após todo o processo, a água é devolvida ao ambiente. E o processo sólido consiste em tratar, né, o lodo que foi separado da água, para que, então, seja depositado no aterro sanitário. Tudo bem até aqui, gente? Eu preciso do feedback de vocês, tá? Você está dando para acompanhar as aulas.